A Carta Sinfónica da GMAI já existe há muitos anos, quase há 20 anos, e tem feito excelentes programas, de uma maneira regular. Eu destaco os 30 anos do Politécnico, com a 2ª Sinfonia de Mahler, que é elaborada em todo o mundo. É o sublimar de todo o trabalho que se faz dentro da escola. Na próxima sexta-feira, pés 21h30, será o concerto da Alcântara Sinfónica 10 de Maio, onde acontecem várias coisas dentro do concerto e dentro do programa escolhido. A primeira obra é de um autor, de um aluno da escola, que é um trabalho que a escola faz regularmente, que é dar oportunidade aos seus melhores alunos de apresentarem as suas obras. A segunda obra, o concerto financeiro de Elgar, terá como solista o jovem que teve o primeiro prémio do concurso Ilana Costa, que é um concurso interno da escola. Nessa obra, as pessoas vão perceber os problemas das mudanças do século. Nós estamos mais ou menos com os mesmos problemas. Na altura, descambaram na Primeira Guerra Mundial. E é esse ambiente que está neste concerto. De alguma maneira, o ambiente pesado, o desengano, o desespero, a desesperança. No final, vem uma resta de esperança. Na segunda parte do concerto, temos a segunda sinfonia de Brahms, que também o próprio autor definiu como uma sinfonia melancólica, sugerida e inspirada numa paisagem bucólica, nos Alpes, na Áustria. Quem estiver neste concerto vai ter muito tempo de refletir sobre si mesmo, que é uma coisa que hoje em dia também temos pouca oportunidade disso. Há muita espuma no dia a dia, há muito vociferar, muito ruído. É um concerto realmente diferente. A CIDADE NO BRASO A CIDADE NO BRASO A CIDADE NO BRASO